Salve galera, eu fui mais uma vez na área, dessa vez viemos aqui para o Espaço Pôquer Londrina falar sobre pôquer, falar o que é o esporte, sobre mitos e verdades, sobre como funciona esse espaço e sobre os nossos jogadores que já estão aqui na mesa, o Otto, já conheço o Otto de algum tempo ele é o coordenador geral aqui, diretor de torneios, vai falar um pouco sobre o que acontece em Londrina quando se fala de pôquer. Obrigado pelo bate-papo, viu? Obrigado mesmo, viu cara? Tamo junto. Abrir aí as portas para a gente conhecer um pouco sobre o pôquer. O que é o pôquer? Bom, o pôquer ele já existe há muitos e muitos anos, né? Lá nos Estados Unidos é uma prática que o pessoal já cresce, aqui como no Brasil tem o futebol, lá tem o pôquer, né? Então o pessoal já cresce com essa cultura do jogo, né? E o pôquer tem se popularizado cada vez mais, hoje temos campeonatos mundiais que envolvem milhares de pessoas aqui no Brasil temos torneios, campeonatos brasileiros e aqui em Londrina nós criamos o espaço Pôquer Londrina, que é a Red Quiz Londrina aqui para oferecer aos londrinenses, o pessoal da região aqui, torneios de pôquer de qualidade onde as pessoas possam vir, conhecer e desenvolver esse novo esporte que está crescendo a cada dia mais aqui em Londrina e no mundo, né? Exatamente, você exemplificou de uma maneira muito legal, antigamente a gente escuta muito da galera falar assim, reúne uma galera, aluga um campo do seu site e vai jogar uma bola, vai bater uma pelada, tomar uma cerveja depois, etc. Hoje é muito comum de você ver as pessoas falarem, vamos jogar um pôquer? Vamos fazer uma mesa de pôquer? E isso é o esporte cada vez mais sendo difundido. Existem categorias de pôquer? Então, categorias, na verdade, não tem específicas. É amador e profissional? Tem, na verdade, vários objetivos, né? Tem o jogador que considera o pôquer como uma profissão mesmo e tem o jogador que ele vai lá para se divertir e que trata como um lazer, né? Que é o jogador recreativo, né? Prazer, meu nome é Paulo. O nome é Bond. James Bond. O pôquer, a beleza dele é esse lado social também, né? Onde a gente vê marido e mulher, pai e filho, namorado e namorada, amigos. Então, esse lado social do pôquer é bem bacana. Inclusive, não tem limite de idade, né? A partir dos 18 anos até os 60, 70, a gente tem associados aqui de até 80 anos de idade. E temos mulheres também que participam com a gente. A gente tem torneios para elas. É legal ver isso, né? No pôquer deve ser um negócio. É legal ver esse lado social. Na mesa de pôquer, às vezes, tem um mais experiente, um menos experiente. Tem o mais velho, o mais novo. Tem aquele que, sei lá, é tão diverso, né? O mundo do pôquer. Essa é a grande... Existe treino para pôquer? Tem treino. Existem grandes treinadores aí, pessoas que ensinam a desenvolver o pôquer de uma forma profissional e mais rentável. Então, assim, quem pode falar com mais propriedade são eles sobre coach, né? Que é a grande... Pois é, cara. Eu fico me perguntando, porque eu, às vezes, a gente... Às vezes, a minha visão de amador... De amador? Ah, de amador. Não sei nem jogar o pôquer. Qual que é o objetivo do pôquer mesmo? Pegar todas as cichas. O pôquer... Então, tem várias modalidades de pôquer, né? Tem vários formatos de torneio, mas o objetivo é sempre você fazer, tomar a melhor decisão possível, que tem o fato aleatório, né? Por exemplo, você pode ter a melhor mão e o outro cara tem uma mão pior, ele tem chance de ganhar, entendeu? Que jeito isso, cara? Dá um exemplo. Você está com uma mão muito boa. Um par de A's, o outro cara tem uma mão 2 e 3. Pode bater 2 e 3 ali no board e ele vai acabar tendo a melhor mão no final das contas, entendeu? Mas a gente joga com probabilidade, né? Por exemplo, você sempre vai botar as suas fichas, vai apostar, sempre quando você achar que você tem o melhor jogo possível, entendeu? Mas pode acontecer também de você... De você blefar. Isso. Tem o fator blefe também, às vezes você não tem nada, faz uma aposta grande, o adversário fala, ah, ele deve ter um jogo... deve ter um jogo bom e acaba acreditando e perde. É um jogo extremamente além de técnico, né? Que você trabalha com as cartas, você trabalha com números, né? É um esporte extremamente psicológico, né? O Big Blind é agora 1 milhão de dólares. Mr. Petro. Até vocês falaram que é um esporte da mente, né? Existe treino pra essa parte também? De estar tranquilo, sei lá, quem sabe, se... Com uma maneira de concentração, existe treino pra isso também? Mr. Petro. As vezes, a gente que joga na internet, a amostragem é muito diferente. Por exemplo, a gente joga 16 torneis simultâneos. Então, pra você ter o raciocínio rápido de você fazer uma ação naquela mesa e depois na outra tem outra coisa correndo. Você tem que trabalhar, é um jogo de raciocínio puro, matemático. Ah, é um baita treino pra você jogar numa mesa, né? Sim, cara. Na verdade, nós que jogamos online, quando a gente vem jogar ao vivo, até é um pouco tedioso pra gente. Porque é uma mesa só e a gente que joga 16 telas o tempo inteiro jogando. Mas o pôquer, na verdade, a nossa vontade mesmo é de ganhar um torneio ao vivo. Sim. E qual que é a diferença, cara? Do online e do pôquer ao vivo? Então, a diferença... A diferença é um que é... Eu vou responder. Um é online e o outro é ao vivo. Pro jogador, qual que é... Existem critérios diferentes? Porque você não tá ali tete a tete? Como é que funciona? Sim, com certeza. Por exemplo, o jogo ao vivo e o jogo online, no online você não consegue, tipo, olhar pra pessoa, ver se ela tá nervosa. No online você só tá vendo números ali, entendeu? Na verdade, por exemplo, o que você vai se basear no online, a diferença, por exemplo, às vezes o tamanho da aposta é diferente. Daí é nisso que você consegue ter mais critério, assim, se você vê se o cara tá blefando ou não pelo tamanho da aposta, o tempo que ele demora. No ao vivo você consegue ter mais informações, né? Você consegue ver se a pessoa tá nervosa ou, às vezes, quando o cara tá blefando, ele fala muito. E eu jogo truco com os meus amigos. Então, é muito fácil de saber, cara. Às vezes, só de olhar pro cara, eu já sei que o cara tá blefando. Existe isso também? Vocês fazem uma análise psicológica ou de perfil ou de comportamento? Existe isso também? Sim, existe. No pôquer ao vivo a gente vê mais pela parte física da pessoa, né? Já no pôquer online existem programas, softwares de apoio. Porque, como o moleque disse, a gente tá jogando vários torneios simultaneamente. Então, temos um programa que a gente compra e ele vai guardando as mãos de todos os jogadores que a gente já enfrentou nas mesas. E daí, ele nos mostra a porcentagem de vezes que o jogador toma certa decisão, entendeu? Mulher deve levar vantagem nesse quesito, porque a mulher tem um poder de persuasão e de disfarçamento e de, né? O sentido dela. Mulher deve ser o bicho jogando pôquer, hein? O que está acontecendo? Antonio folds. Um pouco de droga no pump fake do Antonio, mas Vanessa, uau, que brilho. E, às vezes, você sai pra jogar um... Você sai pra jogar uma sinuca, alguma coisa assim. Aí, a tua mulher pergunta assim, quem tava lá? Aí, tava você, o Zé, o João, o Paulo e a Camila. Ou a Larissa, ou a Patrícia. Aí, você fala que tava só o Zé, o João, o Paulo e não fala que tava a Patrícia. Mas, ela sabe que a Patrícia tá lá. Já sabe, né? É isso aí que não dá, cara. É verdade. É, parece que elas moram no olho de Horus. O olho que tudo vê, sabe, velho? Eu não sei, não, cara. Não deixa a mulher sentar na mesa que você tá jogando. Faz uma mesa só que elas vão ganhar. Vamos pro intervalo, a gente já volta.